Programa Fala Arraial Olá, 7 de fevereiro de 2013 e o carnaval já começou em Arraial do Cabo. Aproveitando esse momento, recebendo mais uma vez o secretário de assistência social, Wagner Lima. Tudo bom, meu caro? Tudo bem, meu amigo. Wagner, olha só, o carnaval já está na avenida e o primeiro bloco a contagiar a nossa cidade foi o bloco da apaifolia que desfilou pelas ruas de Arraial do Cabo, contagiando a todo mundo que passou, todo mundo caiu no pacurá, todo mundo dançou, e o cinegrafista Fecha da TV Arraial, nosso repórter Fado Filo, foram às ruas e vou mostrar agora para vocês, em primeira mão, o desfile do Apaifolia que botou fogo na avenida, abrindo o carnaval de Arraial do Cabo. A TV Arraial está aqui na prainha, na Apaifolia de Arraial do Cabo, para participar do Apaifolia, olha que bacana. Eu já até ganhei a camisa personalizada do Apaifolia 2013 e essa é a segunda edição do evento que está sendo um grande sucesso aqui na cidade. A gente acompanha agora os melhores momentos, os agitos, a folia dessa galeria super bacana. E no meio desse clima bacana aqui na Apaifolia, olha só quem eu encontrei, a dona Rosália. A dona Rosália está curtindo bastante o carnaval aqui na Apaifolia. Eu tenho um amigo aí, eu tenho um colégio. Eu tenho um amigo aí, eu tenho um colégio. E olha só, daqui a pouquinho o bloco vai sair pelas ruas de Arraial do Cabo. A senhora está animada, está com um pique para pular atrás do bloco? Estou. E no ano passado eu entrevistei ele, esse ano não poderia ser diferente. Ricardinho, qual é a sua fantasia desse ano? Fala pro pessoal. Pirata. Rapaz, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Está personalizado, está preparado para correr atrás do trio daqui a pouquinho lá na rua? Estou. E não são apenas os assistidos aqui de Arraial do Cabo que estão participando desse Apaifolia 2013. Eu me encontrei aqui, qual o seu nome? André Luiz. André, você veio de quem, Apaifolia? Apaifolia. 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 E está animado para pular esse carnaval aqui em Arraial do Cabo? Sim, eu me encontrei aqui. Não sei o que para falar. Ó, então eu quero ver daqui a pouquinho você pulando atrás do trio lá na rua. Vamos junto então? Tá bom. Está gostando da folia? Está gostando de se divertir aqui? Aham. Ó, daqui a pouco você sabe que vai sair na rua o trio. Você vai pulando atrás do trio? Está animado? Eu mando um beijo para o pessoal que está lá em casa. Oi mãe, te amo. Um beijo. E para animar, é claro, essa grande festa, daqui a pouquinho o pessoal vai sair para dar uma volta aqui na prainha, o bloco. Eu estou com o mestre DI, ele que está ajudando aqui do bloco Zinzimba. Mestre, fala para a gente qual é a importância da integração e da ajuda, da participação da comunidade no evento como esse, o evento da PAI. Boa tarde. A satisfação para a gente é muito grande de ter o bloco do Zinzimba ajudando aqui a toma da PAI. Só o bloco já tem 15 anos e é o segundo ano que a gente ajuda a PAI. E é isso aí que a gente quer daqui para frente. E chegou o momento mais esperado, o bloco A PAI Folia começa a sua trajetória aqui pela prainha em Arraio do Cabo. O pessoal fazendo uma grande festa nesse início de carnaval, nessa quarta-feira que antecede o carnaval aqui na cidade de Arraio do Cabo. Estão com uma faixa ali na frente, o pessoal do Zinzimba também está tocando e está todo mundo numa grande animação, todo mundo fantasiado, curtindo esse carnaval aqui na cidade. O que é 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 É, secretário, o carnaval começou em bem, Aldo Cabo, belíssimo exemplo dado pra essa moçada aí da EPA, hein, Wagner? Muito bom. Muito legal, né? Começa com a EPA e na sexta-feira tem a Secretaria de Assistência Social. Com o bloco dele? Com o bloco. É, e você de casa vai conhecer a marchinha composta aí pelo Iune Martins e pelo Jorginho Batuqueira. Turismo sexual não é nossa praia, não é mesmo? E aqui no Fala Real a gente vai colocar a marchinha pra você de casa acompanhar. No programa de hoje também, olha só, tem o recado da Isabel Pimentel lá do Conselho Tutelar, tem a programação dos blocos, tem previsão do tempo. Será que a Raul do Cabo vai chover no carnaval? Eu não sei se vai chover, se vai fazer sol, mas vai ser uma chuva de alegria que vai contagiar a todos que vão passar aqui por nossa cidade. Eu não tenho o menor dúvida disso. Mas, secretário, rapidinho, que a gente já tem aqui na presença também, o nosso secretário de Serviço Público, perdão, o Carlos Roberto, mais conhecido como Pica-Pau. Ele também vai participar do Fala Real de hoje. Mas, secretário, passado quatro anos, o senhor aí na página renovou aí, vai ficar mais um período à frente da assistência social. Eu queria que o senhor fizesse rapidamente um grande apanhado desse seu primeiro período aí na frente, à frente da sua página. Um grande barato desses quatro anos é essa prestação de contas que a gente fez. Aqui, a gente distribuiu em toda a cidade a Raul do Cabo. A Raul do Cabo se emancipou em 1985 e nós somos o primeiro secretário a prestar conta da gestão nos quatro anos. Isso é muito legal. A equipe da secretaria está de parabéns, porque isso é uma obra de equipe, não é uma obra individual. E a gente conseguiu distribuir, colocar aqui todas as ações que nós fizemos nesses quatro anos e as verbas que nós recebemos a nível de Estado, município e de governo federal, aonde usamos e como usamos. Então, está bem transparente. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A gente tenta, claro que a gente teve que dar uma consolidada, uma resumida, mas está tudo aqui. As outras coisas estão por vir e aí só o trabalho que vai dar continuidade nessas ações. E quais são as principais ações que você enumera aqui nessa sua revista, Wagner? Você quer dar uma passada aqui para a gente? Depois eu vou até pedir para o Lucas, Lucas, você gravar aqui, mostrar aqui para o pessoal de casa, os telespectadores, eu vou mostrar aqui depois, vou mostrar aqui depois a revistinha que o Wagner, revistinha não, a revista mesmo, né? O Wagner produziu a assistência social aqui de Arraldo Cabo, produziu. Eu queria que você mostrar com detalhe, principalmente aí na nossa reprise, para você poder mostrar. Eu queria que você falasse um pouquinho das ações, das principais ações. Mas a melhor vitória aqui para o município foi que a gente conseguiu implantar a política pública de assistência social dentro referenciada pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social. Hoje a Arraldo Cabo tem proteção básica, que são os CRAs, proteção especial que é o CREAS, a Arraldo Cabo tem uma política pública de alimentar, a Arraldo Cabo tem uma política pública de passagens, de transporte, entendeu? Então nós estamos implantando enquanto política pública, ou seja, é lei. Mesmo que a gente saiba que a gente está secretário, nós não somos secretários, e mesmo que seja substituído, se quiser tirar, vai ter que ter o aval da Câmara, vai ter que ter, não é simplesmente chegar, não é um programa, é lei, é diferente. É porque é muito comum, muda o prefeito, muda o secretário, muda-se as regras. Agora não vai ser tão fácil assim, Wagner. Não, graças a Deus, as nossas conquistas foram passadas pela Câmara, se tornaram leis, e hoje são aquilo que auxilia a nossa comunidade, são vitórias da comunidade. Então se quiser tirar, vai ter que ter uma outra lei, tem que passar pela Câmara, aquela coisa toda. Até porque tudo que é bom tem que permanecer, né? Tem que permanecer, claro. Tem que evoluir, crescer, mas não se terminar da noite para o dia. E o que você está colocando? Eu tenho um momento muito bacana aqui na TV Arraial, que nós acompanhamos você, acho que em 2009, foi o nosso início aqui na televisão, nós te acompanhamos, você voltava de uma viagem, você tinha que levar a Suzana, lembra disso? Lembro. Ah, pai, naquele dia para entrevistar o Wagner, quase tive que ter um extensor, estava difícil. E depois, no segundo momento, eu gravei a Suzana já recuperada. Ainda mais, a Suzana já era, como é o nome dela? É, Miriam Alves Tabó. É, já era Miriam, né? Batemos o papo com ela e foi um momento muito bacana. E hoje ela trabalha, faz parte da nossa equipe de trabalho, atua no CREAS e já vou avisá-la que ela está escalada no plantão de carnaval, vai trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Credo. Está escalada, ela é a recepcionista lá do CREAS e ela vai trabalhar todos os dias. Então, esse foi um momento também muito bacana. Também acompanhamos você no momento legal, que foi o início, quando você começou a receber as primeiras cestas básicas. Foi um negócio também muito importante aqui para o nosso município. grandes momentos nesses últimos quatro anos, aí você, à frente da assistência social. E é muito legal essa revistinha que a gente vai mostrar, a Suzana aqui, toda bonitona. A primeira foto aqui foi num dia... Vou mostrar aqui, nós temos isso aqui. Da interação compulsória dela, a primeira foto. Esse aqui foi o primeiro momento e esse aqui ela já... Trabalhando no CREAS. Aí já é a Miriam, estava bonitona pra caramba. Nós estivemos, com ela gravamos uma entrevista bem legal. Mas, Wagner, olha só. Quando nós anunciamos a sua presença aqui no programa, surgiram algumas perguntas. E uma pergunta em particular nos chamou a atenção. E eu queria que o Vinícius entrasse ao vivo com a gente e fizesse essa pergunta pra você, pra que a gente pudesse dar continuidade a essa sua entrevista, que hoje não falasse com o carnaval. Claro. Saber o que você vai promover nesse carnaval social 2013, na cidade mais linda e alegre do mundo. Vamos a essa pergunta, que a gente continua. A pergunta foi feita pelo Rodrigo Simas. Ele diz o seguinte, existiam 397 beneficiários pertencentes a famílias, que pelo menos um membro tinha um vínculo empregatíssimo, numa matéria que saiu no jornal O Globo. Até mesmo com empresas públicas e sociedades de economia mista. Dentre os espertalhões, 75 servidores vinculados à própria Prefeitura de Arraio do Cabo. Ele postou a matéria e pediu pra comentar essa notícia aqui, na presença do Vale. Claro. Segretário, é muito boa, muito oportuna a pergunta do Rodrigo. Acontece o seguinte, são momentos distintos. Nós temos um quichê de atendimento, Bolsa Família, onde a pessoa vai e passa por uma entrevista, acho que ela dura em média 40 minutos, pra preencher todo o formulário. Depois o município digita esse formulário e encaminha pro MDS. E o MDS que escolhe, dentro dos perfis, dos critérios pré-estabelecidos, quais são as pessoas que vão ser beneficiadas pelo Bolsa Família. Aquele é o momento. Bom, e isso leva algum tempo. Isso não é de um mês pro outro, nem de dois meses pro outro. E nós temos os nossos parceiros, que são fiscalizadores dos programas. Tem a CGU, Controladoria Geral da União, tem o Ministério Público, tem o próprio MDS, tem o Conselho Municipal de Assistência Social. E esses parceiros nos ajudam quando essa denúncia que foi feita no Jornal O Globo, nós tivemos a visita da CGU aqui em setembro. E eles identificaram. A pessoa chegou lá, tava numa realidade social, desemprego, todo mundo desempregado na casa. Fez o formulário e foi viver a vida dela. E aí conseguiu o trabalho. Conseguiu o trabalho e saiu, foi contemplado no Bolsa Família. Então, era um dever do ser humano voltar o Bolsa Família. Inclusive, a Dilma agora lançou um pacote de incentivo às pessoas a devolver o cartão nessas situações. Era um dever do ser humano de voltar no Bolsa Família. Olha, eu fui contemplado, mas a minha realidade social mudou. Quando eu fiz a ficha, eu tava desempregado. Agora eu tô empregado. Minha esposa tá empregada. Graças a Deus, não precisamos. Eu vim devolver aqui e pedi o cancelamento. Esse era o dever do ser humano. E muitos, pô, recebi, vou ficar quietinho, vou usar. Então, quando a Controladoria Geral da União tem o mecanismo de poder bater CPF com... Cruzar dados. Cruzar os dados, a nível nacional, eles identificaram isso. Então, eles chegaram pra gente, olha, nós identificamos isso. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que nós fizemos foi, ó, manda um e-mail pedindo o bloqueio de todos os que eram contemplados que estavam naquela listagem. Aí nós já atendemos a indicação da CGU. O segundo coisa, eu agora, nós compramos agora, você sabe que a Secretaria de Assistência Social tem um problema sério de viatura. Nós não temos. Eu comprei agora uma bicicleta elétrica pra assistente social, fazer as visitas pontuais, as visitas domiciliares e identificar, olha, pô, você tem um carro na garagem, você não precisa do Bolsa Família. Tô fazendo a notificação aqui e vamos lá, vai... Tá bloqueado, agora nós vamos cancelar definitivamente. Entendeu? Nós só vamos cancelar depois que nós conseguimos fazer a visita domiciliar nesses 340. Eles estão bloqueados. Cancelamento só depois da visita. Nós vamos ser justos com essas pessoas. Isso, Rodrigo. Você que fez essa pergunta, espero que tenha sido respondido. Eu, há coisa de dois anos, vivenciei uma situação parecida com uma amiga, um casal de amigos, donos de um dos principais restaurantes dessa cidade. A funcionária dele recebia também, quando ele descobriu, foi no momento que ele estava mandando ela embora. E ela tentou entrar na justiça contra eles e aí eles descobriram que ela recebia também ajuda. Aí a justiça, inclusive a juíza aqui em Cabo Frio, chamou a atenção da moça, chamou a moça até de desonesta pelo que ela estava fazendo. Isso aí realmente depende do ser humano, né? Tem uns que são espertalhos mesmo, tira proveito. Mas eu acho que você fez certo mesmo, Vag. Suspendeu e correu atrás das informações. Agora nós vamos fazer com calma, a gente passou aquele período conturbado de eleição, fazer com calma, com todo o respeito que o cidadão merece, a visita domiciliar e ali a assistente social vai informar se ele ainda tem o perfil do programa ou se ele já não tem mais o perfil do programa. E aí a gente ou cancela definitivamente ou resgata, no caso, se realmente o perfil dele ainda estiver dentro do programa, resgata novamente a contribuição a esse cidadão. Então tá certo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de carnaval? Vamos! Eu quero apresentar, se você me permitir, eu quero fazer uma surpresa pra você. Você nos enviou a marchinha, né? A música. E eu queria pedir, eu queria pedir ao pessoal pra que soltasse a marchinha do Carnaval Social, a música é do Ilnes Martins, que todo mundo conhece, o Ilnes, ex-madeireira, o Ilnes, né? E também do Jorginho Batuqueiro. Do Jorginho Batuqueiro. E pra turma soltar e a gente vai acompanhar em primeira mão aqui na TV Arraial a marchinha do Carnaval Social aqui da Assistência Social de Arraial do Cabo. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Não terá aqui turismo sexual, Deus abençoa o nosso arraial. Meu povo, a novidade, o olho é a talaia, o sexo infantil, o quê? Não é nossa praia. Me dê a cena, meu povo, me dê a cena, para que a paz ao nosso jovem se mantenha. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Me dê a cena, meu povo, por piedade, para fechar as portas da maldade. Não terá aqui turismo sexual, Deus abençoa o nosso arraial. Meu povo, a novidade, o olho é a talaia, o sexo infantil, o quê? Não é nossa praia. Me dê a cena, meu povo, me dê a cena, para que a paz ao nosso jovem se mantenha. Me dê a cena, meu povo, me dê a cena, para que a paz ao nosso jovem se mantenha. Me dê a cena, meu povo, me dê a cena, para que a paz ao nosso jovem se mantenha. Eu vou estragar hoje. A melhor vontade, a melhor vontade, que horror, que horror. Caramba, secretário, olha, a marchinha foi uma boa, agora a gente cantando. Estraga muito. Que coisa horrorosa. Só dá para fazer mímica. Meu Deus do céu, muito boa. O grande barato é que a gente lançou, um ano atrás, a campanha Turismo Sexual na nossa praia, em Raul do Cabo. E nosso companheiro Wilmes Martins, em cima dessa campanha, ele criou a letra da marchinha. É um craque, né? É um craque. É um craque, cracaço. E é bom a gente saber que pode contar com ele, ter ele no nosso time. E a música, a melodia, quem fez foi o Jorginho Batuqueiro, aqui de Cabo Frio, parceiro nosso também. E ficou muito legal. E a gente está saindo amanhã, a partir das 5 da tarde, ali do Cova da Onça. Convidamos toda a comunidade a dar esse grito aqui, a ficar alerta. A Secretaria de Assistência Social não vai brincar carnaval. A Secretaria de Assistência Social está brincando. O nosso trabalho, nós vamos usar a linguagem do carnaval para atingir o nosso comerciante, para atingir as famílias de Raul do Cabo e para deixar as pessoas alertas. E como diz a marchinha, fique de olho. Qualquer coisa. E vou falar outra coisa aqui, nós vamos dar um plantão. A Secretaria vai ter plantão sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo, no CREAS, ali na rua da Picanha na Brasa. E de 8 às 17 e depois no telefone do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai dar plantão. Nós montamos uma equipe de primeira linha, assistente social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, carro. Toda a equipe vai estar trabalhando lá. Essas são as pessoas mais perigosas, não é, né? É, você tem pessoas que vêm para brincar, se divertir e pessoas que vêm afim de tudo, de maldades, de tudo mais, né? Então, é bom a gente estar de olho aberto. Está atento. Está sensível a isso, está atento. E a Secretaria está aí, botando, está de peito aberto, está aguardando a parceria de cada um cidadão de Arraldo Cabo nesse período de carnaval. Então, vai ter o carnaval social aí da Secretaria? Mais alguma ação nesse período? É, o plantão. Nós temos o plantão que vai ser no CREAS, como eu já falei, com o Conselho Tutelar também de plantão. Nós vamos ter dois conselheiros por dia de plantão, em toda a equipe. Isso vai de sábado agora, sábado próximo, até o domingo após o carnaval. Direto. Até lá, turma toda trabalhando? Todo mundo trabalhando. Ali são, diariamente, são sete pessoas. Sete? Só aproveitando que você está falando isso, o pessoal, o Vini, que está aí no comando, tem um recado da Isabel Pimentel, presidência do Conselho Tutelar. Vou pedir que solte esse recado aí, olha só, vai, olha só. É proibida a venda de bebidas alcoólicas e de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida à criança e ao adolescente. A sanção para este crime é de seis meses, é dois anos de detenção, além de multa. Esse é um conselho, isso aí é um recadinho da Isabel Pimentel, presidente aqui do Conselho Tutelar de Raul do Cabo. Todo mundo ligado, todo mundo preocupado nessa época do ano, realmente, requer um cuidado maior, né? O pessoal bebe, se anima, é muito sol, é muita gente na rua, é muita bebida, música, o pessoal confunde as coisas. Confunde, confunde as coisas. Você tá fazendo baile de terceira idade esse ano? Não, esse ano nós não fizemos, eles pediram, o próprio grupo da terceira idade pediu pra fazer uma festa junina mais incrementada e a gente vai ter mais tempo de montar processos, aquela burocracia administrativa, tudo. E aí nós vamos tentar algum show mais animados pra ele, uma Elba Ramalho, alguma coisa nesse sentido. O prefeito já sinalizou positivamente pra isso. Você tem um carinho todo especial com essa moçada aí da melhor idade, né? Eu não sei precisar, eu acho que é dia 18 de setembro, a partir do dia 18 de setembro tem a semana. Outubro. Outubro? Outubro. Será que a Raul do Cabo já não tá na hora de ter a semana também, Wagner? Fizeram uma programação extensa com os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos, modalidade esportiva. Nós fizemos esse ano uma semana em parceria com a Secretaria de Educação na Casa de Cultura, onde eles mostraram o trabalho, dançaram, ficaram uma semana lá na Casa de Cultura. Mas passou um pouco despercebido por causa do período eleitoral, que é meio ingrato, você sabe que os ânimos em Raul do Cabo ficam exaltados, e aí as pessoas misturam tudo, ficou meio conturbado. Mas pra esse ano nós vamos fazer uma atividade melhor, uma atividade mais... com todo carinho que eles merecem. Então tá certo. Olha só, eu vou pedir, vamos saber como é que vai ficar o clima nesse carnaval, né? Será que a Raul do Cabo vai dar chuva? Será que vai ter sol? Vamos ver, vamos pedir o clima a tempo pra gente poder falar um pouquinho mais. E aí eu vou me despedir do Wagner em seguida, porque hoje eu ainda recebo no próximo bloco, Carlos Roberto, um descantor, né? Carlos Roberto também é conhecido aqui na cidade como o famoso pica-pau. Vamos ao clima aqui. Você vê imagens da cidade de Arraial do Cabo e segundo o Climatempo, a sexta-feira de carnaval, dia 8, deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima pode ser de 18 e a máxima de 28 graus. No sábado de carnaval, sol com aumentos de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Já no domingo, dia 10, domingo de carnaval, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. No domingo, a mínima pode ser de 21 e a máxima de 30 graus. Essa foi a previsão do tempo, então, para sexta, sábado e domingo de carnaval em Arraial do Cabo. Você que está nos acompanhando, não se preocupe que, afinal, na terra de Vespúcio, sempre estará quente, agradável, né? O sol vai sempre brilhar e você vai ter um grande carnaval aqui. Secretário, se você pede, eu tinha feito a previsão de sexta-feira. Sexta-feira, dia excelente para sair no bloco da Secretaria de Assistência Social. Vamos ver. A partir das 17 horas... Aonde vai ser a concentração? Na Praça do Cabo. A gente encontra... Trio elétrico... É mesmo? Nós vamos adesivar os carros, o comércio, enfim, tudo lá em... Botar fogo na cidade. Vamos, vamos botar cidade alerta. Botou quarta-feira, começou com a Arraial, a Paifolia, né? A moçada foi para a rua e tacou o Rebu mesmo. Fez uma festa, jogada. Muito lindo. Tá, dançando. Negócio maravilhoso. E agora vem você na sexta. Será que o Pica-Pau também tem um bloco? Pica-Pau? Tem bloco? Claro que tem. É, o bloco da faxina aqui todos os dias, pela manhã, vai arrumar... Ele vai fazer igual o Joãozinho, 30. É verdade. Vai vir no final da folia, limpando tudo. Vem limpando tudo. Secretário, sucesso do senhor. Que o senhor fique mais aí, o tempo necessário, para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Conte aí com a TV Arraial, volte sempre. Boa sorte no seu Botafogo também. Joga hoje. Beijo em casa. Às 19h30. Então, um beijo em Dona Wanda e todos lá. E volte sempre. E a gente vai falar na sexta-feira. Obrigado pelo espaço. E a gente, sexta-feira, vai cumprir. O convite está feito. Vamos cobrir o carnaval social da assistência social de Arraial do Cabo, sob o comando aí do Wagner, 30, né? Está com o cabelo grisado, está bonito pra caramba. Está, está. Está pintando? A gente vai para o intervalo e na volta... É, na volta é conversa com o pau-pica-pica-pau. Carlos Roberto. Bonito, hein? Secretário de Serviço Público de Arraial do Cabo. Vem contar pra gente o que esse homem vai fazer. Tem trabalho pra caramba. Em dois minutos a gente está retornando. Joãozinho, 30. Programa Fala Arraial. Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A história de Arraial do Cabo se confunde com a própria história do Brasil. Em uma pequena elevação na Praia dos Anjos, está localizada a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, onde segundo conta a história, foi realizada a primeira missa em local coberto no Brasil. No Brasil, erguida pelos portugueses, em 1506, leva o nome da Santa Padroeira da cidade e chama atenção por sua simplicidade e pela beleza da sua estrutura. Igreja Nossa Senhora dos Remédios. História construída pela vocação natural do povo, dessa eterna vila de pescadores. Programa Fala Arraial. Estou retornando esse 7 de fevereiro, essa quinta-feira. Não estou ensolarado não, mas está calorento. Está abafada. Muito, muito, muito. E eu estou recebendo aqui... E eu que transpiro a benção, vou ficar aqui suando aqui diante das câmeras. Eu já estou recebendo aqui o secretário de serviços públicos de Arraldo Cabo, Carlos Roberto, mais conhecido como Pica-Pau. Mas Pica-Pau, olha só. Aqui tem uma dúvida danada aqui na televisão. Várias pessoas, às vezes, ligam solicitando ajuda, que quer uma limpeza na rua, o outro quer que troque uma lâmpada, o outro quer que faça recolhimento de lixo. Em resumo, eu queria que você passasse para o pessoal de casa o que de fato é responsabilidade do serviço público da sua secretaria. A nossa secretaria é uma secretaria que tem uma grande responsabilidade na infraestrutura da cidade. Em especial, iluminação pública, recolhimento de lixo doméstico, lixo hospitalar, mais do que... Não é só isso. A gente faz o transbordo do lixo. O que significa isso, Marcelo? O lixo que é recolhido das ruas da nossa cidade, ele vai para uma usina de reciclagem que, por sua vez, é separado daqueles materiais mais nobres para poder ser comercializado. E os menos nobres são encaminhados por aterro sanitário de São Pedro da aldeia. Ô, Pica-Pau, quando você fala que vai ser separado, separado por quem? Separado por uma cooperativa de catadores que nós temos, que funciona na nossa usina de reciclagem. Então, eles mesmos vão lá, separam, eles comercializam e ficam com os benefícios lucros. O lixo sai da cidade, vai para uma esteira, onde lá passa por um processo seletivo de catação. Aí é separado. Lixo orgânico de lixo não orgânico. O lixo orgânico, ele vai para o aterro sanitário e o lixo limpo, que são as garrafas de papelão, ferro, vidro, alumínio. Ele tem um valor, né? Ele tem um valor agregado e, consequentemente, ele é utilizado pela nossa cooperativa. Tá. Essa parte de recolhimento é uma outra dúvida que tem nessa cidade. Existe uma empresa que cuida desse recolhimento de lixo e vocês também fazem isso? Na verdade, é o seguinte. As empresas que recolhem lixo na cidade são empresas contratadas pela prefeitura. É uma mão de obra terceirizada que presta serviço para a prefeitura e leva para essa usina de reciclagem. Então, lá é que é feita a separação. Nós não fazemos coleta de lixo com mão de obra própria. Toda ela é terceirizada. Tá certo. Iluminação pública. Aqui também surge muito isso. Às vezes, a pessoa liga aqui e fala, tá, eu preciso que faça tal coisa. A gente entra em contato e recebe a informação, olha, isso aí quem tem que fazer é a Ampla. Aí, às vezes, liga para cá e, não, é o serviço público. Procura lá o seu Gabriel. Procura lá o... Agora é o Pica-Pau. Qual é a obrigação, de fato, nesse caso, do serviço público? O que é a iluminação pública? Qual a diferença da sua parte para a parte da Ampla? É bom deixar claro para a população. A Ampla, ela só é responsável pela iluminação, ou melhor, pelo fornecimento de energia para o cidadão ou para as empresas e para o comércio. Ou seja, do PC, ou melhor dizendo, do medidor de energia elétrica, para dentro do imóvel da pessoa é de responsabilidade da Ampla. A iluminação que ilumina a sua calçada, as avenidas, as praças, os monumentos públicos é de competência da Prefeitura. E que, inclusive, está em nossa responsabilidade na Secretaria de Serviços Públicos. Então, toda vez que você passa em uma rua e vê que está escura, ou que está faltando uma lâmpada, ou quando você vê a praça, ou um monumento, isso é responsabilidade da Serviço Público de Rua do Cabo? Exatamente. Eu queria, inclusive, Marcelo, fazer uma coisa que até então não era feito. A gente quer informar a população que antes a população, óbvio, está uma lâmpada apagada, ela tinha que ir lá reclamar, fazer uma solicitação. E, às vezes, você conhece serviço público, uma burocracia, às vezes, demora a atender. O que nós instituímos quando nós assumimos a Secretaria de Serviços Públicos? Foi o primeiro ato nosso lá. Nós criamos uma equipe que, terças e quintas-feiras, sai às ruas à noite para detectar quais são os pontos de lâmpadas apagadas em nossa cidade. Uma vez feito isso, essas pessoas são responsáveis de fazer uma ordem de serviço e encaminhar para as empresas prestadoras de serviço nessa área. Para você ter uma ideia, antes, uma lâmpada apagada levava, em média, entre 25 e 30 dias para serem trocadas. Hoje, a meta da Secretaria é que um ponto de luz apagado não pode passar de 72 horas sem ser atendido. Então, fica aqui o desafio. Aumentou a nossa responsabilidade e, consequentemente, aumentou a nossa cobrança para o prestador de serviço, que são as empreiteiras. Para você ter uma ideia, as pessoas, às vezes, iam lá, reclamavam, iam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Pô, não é possível. Eu estou há tanto tempo que eu espero. Vou te dar um exemplo. Você falou no bacalhau do Tuga. A senhora lá, dona daquele estabelecimento, certa vez me encontrou na rua e falou assim, pica-pau, não entendo. Eu estou há 40 dias esperando que trocasse uma lâmpada aqui. Eu tenho um comércio. Eu vivo aqui. Essa lâmpada está apagada. Eu falei, onde é o seu negócio? Ela falou assim, aqui no bacalhau do Tuga. Eu falei, como é que é o seu nome? Aí ela falou, até esqueci o nome. Eu falei, Bianca, eu estou assumindo hoje. Hoje é dia 2 de janeiro, meu primeiro dia de serviço. Ah, você tem condições de vir aqui? Eu falei, claro. Eu não quero e nem pretendo ser secretário de gabinete. Eu sou um secretário de rua. Quem me conhece sabe disso. Você é do embate, né? Eu sou do embate, eu sou da linha de frente. As pessoas que trabalham comigo reclamam muito que eu cobro. Eu chego seis e meia no meu local de trabalho. E, às vezes, eu chego em casa nove, dez horas da noite. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a população. Eu tenho noção e sei o tamanho da responsabilidade do que é você cuidar das questões de infraestrutura. Iluminação, lixo, qualquer coisa relacionada, que mexe diretamente com a vida das pessoas, iluminação está ligada à questão da segurança. Qual certeza? Só uma coisa que é importante falar. Quando a dona Bianca nos procurou, eu queria que você um dia entrevistasse, perguntasse para ela, primeiro o contato dela, quanto tempo a lâmpada, depois de 47 dias, por quanto tempo ela esperou para ser trocada. Aí não é melhor eu falar. É melhor que ela fale, porque eu acho que quem tem que defender a qualidade do nosso serviço é o usuário. E ela, como uma cidadã que paga os seus impostos, não só ela, mas qualquer pessoa tem o direito de ser atendida a tempo e a hora. Eu queria deixar o telefone da secretaria, não só para reclamação de iluminação pública, mas de lixo, de buraco nas ruas, de recolhimento de lixo, varrição, capina, que é o nosso telefone 2620-5182. Vou repetir, 2620-5182. Este é o telefone da Secretaria de Serviços Públicos. Ô, Pica-Pau, aproveitando isso também, você falou de varrição. Mês passado, muitas reclamações por conta da varrição em Arraldo Cabo. Nós até fizemos uma matéria aqui e chegamos à conclusão que grande parte disso era recorrente também, decorrente, perdão, da falta de cuidado de algumas pessoas que vinham à nossa cidade, da dissença, vinham até a nossa cidade e não estavam respeitando essas belezas que nós proporcionamos ao turista. As pessoas não estavam tendo cuidado, jogavam lixo a qualquer hora, não estavam respeitando os horários do recolhimento de lixo, da passada do caminhão. E eu queria que você falasse sobre isso também. A varrição é uma obrigação de vocês? Ela é uma obrigação do município, não só aqui, como em vários municípios das nossas cidades brasileiras. Mas, normalmente, é a prefeitura que tem a responsabilidade de fazer a varrição e a coleta. Só que existe um outro problema, que também é um problema que a gente espera, depois do carnaval, poder conscientizar melhor a população. A população hoje, ela recebe, ela produz o seu lixo, evidentemente, bota num saquinho plástico, que é o que acontece na nossa cidade, muitas das vezes no chão. Aí, a pessoa que passa varrendo, passa varrendo por volta de sete e meia, oito horas da manhã. O caminhão de lixo nem sempre passa no mesmo horário, não é comitante. Então, ele passa em horários diferenciados. Às vezes passa dez horas da manhã, quatro horas, três horas, em algumas ruas. Porque ele começa recolhendo uma rua, são três caminhões por dia, e a ideia é que todos eles, antes de meio-dia, já tenham feito o recolhimento do lixo. O que está acontecendo hoje, que a gente vai ter que fazer um trabalho de educação ambiental, porque muitas dessas pessoas, às vezes, colocam o lixo nas horas mais impróprias. Com certeza. O que significa o seguinte, o caminhão de lixo passa, vamos supor, oito e quarenta da manhã numa determinada rua, na última rua ele vai passar onze e quarenta. O cidadão que acordou às dez horas, ele coloca o lixo do lado de fora. A sensação que se tem é de que o caminhão de lixo não passou naquela rua. Por quê? Porque o cidadão colocou o seu lixo depois do horário que o caminhão de lixo passou. Essa é uma situação. Tem uma outra situação que é um pouquinho pior, que é aquele cidadão que chega em casa à noite, bota o lixo para fora e no chão, dentro de um saco. De madrugada, os animais, seja cachorro ou gato, mexem naquele lixo, espalham e criam uma situação de sujeira que, com isso, aumenta o trabalho de quem varra as ruas. Então, essas são duas coisas que a gente vai ter que trabalhar. Isso é uma questão de educação ambiental, que não é a Secretaria de Serviços Públicos que vai resolver sozinho. Isso tem que ser uma política pública que envolve a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria do Ambiente e, principalmente, a fundação, a fundação do meio ambiente da nossa cidade. Porque, às vezes, uma pessoa com mais de trinta anos tem mais dificuldade de assimilar questões ambientais do que uma criança. Então, o trabalho tem que começar dentro das escolas, para que as crianças, Marcelo, possam cobrar dos seus pais. Não tem coisa mais interessante de você educar uma criança na escola que não pode jogar o papelzinho de bala na rua, não pode jogar o chicletinho na rua, o copinho descartável, uma garrafinha descartável. Porque, se ele for educado a não fazer isso, certamente ele também vai levar esse aprendizado para os seus pais. Isso é a questão de sobrevivência. Do jeito que vai, ou a gente aprende a lidar com isso, ou vai ficar difícil compartilhar esse mundo com tanto lixo. Capal, olha só, um outro assunto também que eu acho importante a gente comentar isso. Eu tive a informação que vocês têm feito, foi feito junto com o Serviço Público, uma parceria com a Prolagos. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa parceria. Na verdade, o que vocês têm feito para ajudar a Prolagos no combate ainda desse abastecimento de água, que é a Raul do Cabo, está deficitário e muito. A gente aqui na TV Arraial vem se deparando com essa realidade já há alguns meses. Eu mesmo, toda semana, fico sem água. A partir de quarta-feira, eu só vou ter água na sexta-feira. Fico de dois a três dias por semana sem água, tendo que consumir água mineral todo o tempo. E não tem jeito. E eu queria que você falasse sobre esse problema também. Eu não sei se o nosso grande público sabe disso, mas tanto a Prolagos quanto a Ampla são empresas prestadoras de serviços privados, porém a concessão é do município. Quem dá concessão para essas empresas é a prefeitura da nossa cidade. Baseado nesses princípios, eu chamei as duas empresas para conversar. Vou falar um pouco da Prolagos. A Prolagos, todo mundo sabe que o abastecimento de água da Prolagos em nossa cidade está aquém das nossas demandas. Ou seja, há um fornecimento de água muito precário em função do consumo de água em nossa cidade. A Prolagos foi chamada por nós para conversar, para nós sabermos, para o governo saber por que tamanho, falta de abastecimento em nossa área aqui. Em nossa área que eu digo, dentro do nosso município. A explicação da Prolagos foi duas explicações plausíveis. Uma é de que, ora, é a Ampla, que não está fornecendo energia para a Lagoa de Jotonaíba, que, consequentemente, cria dificuldade para fornecer água para os municípios da nossa região. E aí, você vai e cobra da Ampla, diz que não é bem assim, que tem... Enfim, ficou aquele jogo de empurra. Eu falei para eles o seguinte, olha, eu estou aqui como poder público. Independente do que vocês façam, a gente não vai aturar, de maneira nenhuma, passivamente, esse joguinho de empurra. Nós queremos soluções para os problemas, porque o município tem que ter esse serviço atendido dentro daquilo que é razoável. Bom, aí a Prolagos fez uma conversa com a gente e disse, olha, nós temos condições de diminuir esse sofrimento. Agora, a gente precisa de um ok da Prefeitura para nós instalarmos uma bomba aqui na subida do Morro da Boa Vista, que, com isso, aumenta a capacidade de água naquela caixa d'água, Pazmi e Marcelo. Vou falar um negócio aqui que o nosso público talvez não saiba. O Morro da Boa Vista tem uma caixa d'água com capacidade para 3 milhões e 600 metros cúbicos de água. 3 milhões? 3 milhões e 600 metros cúbicos de água. É aquela caixa imensa que está no Morro da Boa Vista. E sabe quantos metros cúbicos de água tinha ali dentro? Quantos litros? Não tenho nem ideia. Nenhum. Você sabia disso? Aquilo era um grande elefante branco. Não tinha nada ali dentro? Nada. Desde a época da CEDAI, que aquela caixa d'água não era utilizada. Aquilo ali era só figurativo? Só figurativo. Estou dando uma informação aqui que nem o prefeito sabe que eu não tive a oportunidade de falar isso para o prefeito. Tamanha agenda do prefeito, estou dando a pena que viajar. Hoje, quando eu vinha para cá, até falei para ele que eu precisava dar algumas informações para ele. E uma das grandes informações que a gente está dando no ar aqui, é que desde quinta-feira da semana passada, a ProLago está bombeando 25 mil litros por segundo para essa caixa d'água que está lá em cima no Morro da Boa Vista, que vai abastecer o Morro da Boa Vista, o bairro Macedônia, Roça Velha, Castelinho e Baleia. Toda aquela área ali da Roça Velha, todos aqueles bairros vão ter água. E uma coisa importante que não é de conhecimento... Isso, devido a essa informação... A essa pressão, pressão política exercida pelo poder concedente, que é a Prefeitura de Arraial do Cabo. Se você quiser, você pode ir ali. Na subida do Morro da Boa Vista, foi instalado um registro, mais ou menos, com diâmetro de 360 milímetros, que está bombeando água com alta pressão para essa caixa d'água, que hoje, com essa caixa d'água cheia, significa o seguinte, a ProLagos hoje não precisa mais fazer o corte de água de um determinado bairro para abastecer outro bairro. São as manobras, né? E hoje, com o abastecimento regular dessa caixa d'água, significa o seguinte, todos os fornecimentos dos bairros, eles serão abertos comitantemente. Com isso, isso não é uma coisa de uma hora para outra. Essa operação começa a ser feita quinta-feira da semana passada. Daqui a uma semana, a gente vai perceber que o abastecimento de água em arraial melhorou sensivelmente. Você tem uma ideia? Estou te falando, eu moro ali na Rua do Sol, na Praia Grande, e não cai água. Só cai água até domingo à noite. A partir de segunda-feira, não cai mais água, só volta na sexta-feira. É verdade. Você conhece o Beco do Cano? De acesso que você vem aqui, atrás do Doutupi, ali, tem o Beco do Cano. Aqueles canos não eram utilizados com água há muitos e muitos anos. Capaz, eu queria te fazer um pedido. Eu queria que você nos concedesse o privilégio de te acompanhar essa semana lá na Caixa d'Água. Podemos. Para a gente poder filmar e mostrar isso. Podemos. Vamos lá, Vinícius e Lucas, vamos subir. Podemos fazer isso ao vivo lá. Porque é uma coisa absurda isso. Pois é, então... A gente que passa e olha aquela coisa enorme lá, eu imaginava que ele tinha muita água. Não tinha. Nem o prefeito sabe disso. A gente vai informar para o prefeito, agora informando no ar, a partir de quinta-feira da semana passada está sendo bombeado 25 mil litros por segundo para aquela Caixa d'Água, que ela demora em torno de 14, mais ou menos, uma semana para abastecer aquela Caixa. Porque, Paulo, não posso deixar de perguntar para você o que eles justificavam, justificaram a não abastecimento dessa Caixa d'Água. Olha, eu vou arriscar e dar uma resposta que não pode ser muito objetiva, mas eu acho que faltava tanto da nossa parte, enquanto poder público, talvez usar a nossa pressão, o nosso poder, né? E, pelo outro lado, a Prolagos também vive em função de pressões. Havia pressão das comunidades, mas a pressão do poder público talvez não fosse uma pressão mais aguerrida, mostrando para eles o seguinte, ou você faz ou a gente processa vocês. Como é que você descobriu que não tinha água, Liliana? Eu sou morador da cidade. Simplesmente eu sou morador. Sou morador e se é onde há os problemas, a gente foi atrás dele. Queria te fazer, solicitar uma ajuda. Me responda uma coisa. Isso pode ser feito também ali no Morro da Cabocla? No Morro da Cabocla nós temos uma Caixa d'Água com poder menor de armazenamento. Estou te falando isso porque ali naquela ladeira ali da pousada, condomínio Aquários, aquela ladeira ali que o pessoal ficou mais de 30 dias sem água. Você acredita no troço desse? Eu acredito. Eu tive a informação na semana passada que alguns moradores estavam esperando o entregador da conta chegar, porque eles iam dar uma corrida naquele rapaz. O rapaz não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, mas eles iam dar uma correria lá, iam botar a turma para pegar o garoto, iam botar para correr mesmo, isso mesmo, meter o pau. Porque eles estavam desesperados. Imagine você, criança, pessoas idosas, doentes, pessoas que com água, gente. O princípio básico da coisa, necessidade mínima. Não tem sentido algum. Mais de 30 dias a turma ali da Cabocla, ali na ladeira, ali. Estou dando um exemplo, um endereço pontual. Existem milhares de outros casos. Nós mostramos aqui na cidade. Foi de um caso, mas tem outros. Pica-Pau ajuda aquela turma lá, Pica-Pau. A gente está pressionando a ProLagos. Pode ter certeza, a ProLagos não está tendo vida fácil com a gente. Não está tendo. Nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, a ProLagos está tampando os buracos que foram abertos, que até então não fazia isso. É bom deixar claro para o ouvinte aqui, que às vezes o ouvinte cobra a cidade está cheia de buracos. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, várias pessoas me abordaram na rua, dizendo, pô, mas tem tanto buraco na cidade, tem tanto buraco. Boa parte dos buracos existentes na rua, são buracos feitos por ligações de água dos moradores. A ProLagos abre determinadas vielas e depois liga e vai embora, e deixa. É outra coisa que eu chamei a ProLagos para conversar, porque no dia 12 de dezembro, nós fizemos a primeira operação, veja bem, dia 12, eu assumi no dia 2 de janeiro, aliás, dia 12 de janeiro eu assumi, no dia 12 de janeiro eu assumi, dia 12 nós fizemos a primeira operação do tapa-buraco, Marcelo. A prefeitura pagou, pagou, para fazer um serviço que deveria ser da ProLagos, 10 toneladas de asfalto quente, que é o asfalto que é colocado nos buracos para poder compactar. E essa operação foi realizada hoje? Essa operação foi realizada no grande centro de Arraial, pegando aqui o bairro Macedônia, Castelinho, Leonel Brizola, Avenida Getúlio Varga e as ruas transversais. Nós gastamos 10 toneladas. Se você andar na rua hoje, você vai perceber que nós temos vários buracos. Por quê? Porque o mês de janeiro, mês de fevereiro e o mês de março, a própria música já diz, o poeta diz, são as chuvas de março, se pegando o verão, todos esses três meses são meses de chuva. O que nos atrapalha um pouco, porque para eu fazer a operação do tapa-buraco, as pessoas não entendem, nem têm obrigação de entender isso. Você não faz a operação do tapa-buraco com a rua úmida, porque o asfalto não cola. Não dá aderência. Não dá aderência. Então, a gente precisa de ter tempo quente, solo seco, para que você possa fazer a emenda de uma massa asfáltica com o piso já existente. Eu já marquei uma operação do tapa-buraco para amanhã. E estou torcendo, pedindo ao Papai do Céu, que não chova essa noite, porque se chover, eu sou obrigado, mais uma vez, a cancelar. Você tem uma ideia? Tem seis vezes, já fiz, em seis oportunidades, nós combinamos de fazer a operação do tapa-buraco e elas foram suspensas porque chove no dia anterior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você vai fazer essa operação? No mesmo percurso. Vamos pegar todas essas avenidas, incluindo... A ideia é conversar isso a partir de oito horas da manhã. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, é só ir lá na secretaria, que sai de lá as máquinas, o caminhão, o asfáltico, com as pessoas, com as máquinas, com o maquinário e ombro. Eu estou te perguntando isso, porque amanhã é sexta-feira. Não, mas é de manhã cedo. Sexta-feira é que é o antecedente, carnaval, não corre o risco de tumultuar a cidade. Não, não. A gente faz de forma ordenada e é rápido. Por isso que o asfalto quente, se ele fosse frio, daria mais trabalho. Ele é colocado, imediatamente passa um rolinho, vai para frente, outro rolo e assim sucessivamente. É jogo rápido. É um corativo, né? É um corativo. Por isso que a gente faz de manhã cedo. Entendo. Porque o movimento de carro para as praias, para a cidade, ele se dá depois das 10 horas da manhã. O grande movimento. A não ser prainha. Prainha, ali é um movimento contínuo e começa muito cedo. Então, normalmente, o que a gente faz? Se tiver operação tapa-buraco na prainha, a gente joga para as 7 da manhã. Para os demais bairros, para as demais áreas, a gente pode botar a partir das 8, que não cria nenhum transtorno. Secretário, diga uma coisa. Operação de carnaval, o que você está preparando aí? Olha, nós estamos apelidando o nosso bloco lá. O pessoal lá, o nosso bloco é o bloco da limpeza, né? Nós trabalhamos para o bem-estar das demais pessoas. O pessoal comemora, o diverso, no início da manhã vem você limpando. Exatamente. No início da manhã não, da madrugada. Da madrugada. O bloco da limpeza, hoje, nós fizemos uma reunião com todos os prestadores de serviço. Estamos calculando que vamos ter, ao longo desse período, 100 homens e 100 mulheres, mais máquina, caminhão, inclusive caminhão de jato, de água, para a gente lavar as avenidas. Finalmente, vamos lavar o ar do carro? Vamos lavar algumas avenidas, porque é muito comum, infelizmente é comum, que algumas pessoas não utilizem os banheiros sanitários, os banheiros que são colocados ao longo das nossas avenidas, onde vai ter os eventos. Aquela turma que faz xixi na praia, né? É, infelizmente isso é uma realidade, e a gente vai ter que desinfetar algumas áreas, varrer e tal, e vamos lavar a área onde vai haver concentração de grande público. Eu vou até aproveitar você aqui, você citou o nome deles, que é a Bianca e o Zé Pedro, donos do Bacalhau do Tuga. O restaurante Bacalhau do Tuga hoje é uma referência ao do carro. Todo mundo chega a essa cidade, conhece aquele restaurante pela qualidade, além da comida e do atendimento deles dois. E todo ano, não só no carnaval, mas nos grandes feriados, eles sofrem um problemaço, que é a turma que faz xixi na porta do Bacalhau do Tuga, em frente ao Bacalhau do Tuga. Fica insuportável. No dia seguinte, quando eles abrem para o almoço, é uma coisa deplorável. Teve uma oportunidade, nós estávamos jantando, e aquela janela de vidro, o rapaz estava unilando, à frente, com pinto de fora, e o pessoal lá dentro olhando. Se fosse um Brad Pitt, uma coisa assim, mas ainda tem essas coisas. Então o pessoal fica chateado ainda. Uma coisa desagradável. Mal cheiro, uma atitude de vandalismo mesmo. Então peça a você que olhe com carinho aquela região, que é muito importante, até porque ali vai ser um carnaval, né? É verdade. Carnaval está na Praia dos Anjos. Praia dos Anjos. A gente está... Nós fizemos algumas reuniões, quais secretarias, vamos dizer, que estejam à frente do carnaval da cidade. A minha secretaria tem três papéis fundamentais, que é manter a cidade limpa, iluminada, e consequentemente o recolhimento dos detritos que são produzidos. Para você ter uma ideia, eu vou até dar uma informação, que acho que é importante a população saber. Às vezes a gente não tem noção do lixo gerado em nossa cidade. Nossa população hoje gera em torno de 30 mil habitantes, e o recolhimento de lixo em nossa cidade, em dias normais, está na faixa de 30 toneladas. 30 toneladas? 30 toneladas de lixo por dia. O que significa que cada um cidadão da cidade está produzindo pelo menos um quilo de lixo. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Isso é... É mais do que a média nacional. Para você ter uma ideia, Estados Unidos produz 3 quilos por pessoas. Estados Unidos, que é um país desenvolvido, industrializado, 3 quilos. Nós estamos produzindo em média 1 quilo por cidadão, que é um absurdo. No Brasil, 800 gramas. A Raul do Cabo está com 1 quilo, já passamos a média nacional. Nós estamos produzindo muito lixo. Então, para você ter uma ideia, nós estamos hoje... Esse lixo, ele quando vai para o lixão, lá é feito o transbordo, e a gente manda por dia, mais ou menos em torno de 150 toneladas por dia, por semana, de lixo para o vazador, ou seja, para o nosso... para o nosso aterro sanitário, que é um consórcio em São Pedro da aldeia. Então, o que eu poderia pedir àquela população é que, primeiro, verifique os horários de lixo e o horário que o caminhão de lixo passe em suas ruas. Não bote o lixo para fora à noite. O caminhão passa depois das 7 horas da manhã. Então, quando você estiver saindo para o trabalho, pendure o seu lixo no seu portãozinho, que nós iremos tirar com muito carinho, sem deixar nada no chão. Nesse período de carnaval, a gente sabe que não é só a produção de lixo do município, dos moradores do município. Ele, pelo menos, triplica por 4 ou 5 vezes. Pelo amor de Deus. Você imagina a quantidade de lixo que nós vamos estar recolhendo em nossa cidade. Então, eu faço um apelo aqui para os moradores, para o turista, não tem como, porque eles não vão estar ouvindo a gente aqui nesse momento. Mas, aqueles que estiverem em nossa cidade, coloque seu lixo a partir das 7 horas da manhã para o lado de fora que a gente vai estar recolhendo esse lixo. Acabar, vamos aproveitar, nós estamos falando de carnaval e vamos falar também da programação dos blocos. Eu vou pedir para o vinho soltar e a gente continua mais. está faltando aí, já estamos encerrando o nosso programa. Mas, vamos pedir para soltar a programação dos blocos para você que está em Raul do Cabo e você que está chegando para saber, né, como é que você vai se programar para aproveitar essa programação organizada para a Secretaria de Turismo aqui de Raul do Cabo. A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou mais uma empinadinha E você vai poder acompanhar mais vezes essa programação aqui na TV Arraial e também na nossa página no Facebook Você vai poder acompanhar toda a programação dos blocos que está sendo organizada pelo secretário Marcos Simas secretário de Turismo no município de Arraial do Cabo Secretário Carlos Roberto Sucesso do senhor Volte sempre Toda a programação que você estiver realizando de trabalho aqui na cidade Vamos fazer algumas ações aqui Conte com a televisão aqui Que a gente possa informar a população Vamos trabalhar junto Vamos Eu acho importante Você deu uma notícia maravilhosa Olha aí aquela caixa d'água Eu sempre achei que aquilo ali não fosse um mundo de água Dava até pra dar mergulhinho Tira em água lá Pica pau Negócio horroroso Ajuda a turma lá do Morro da Cabocla Sua equipe está convidada pra conhecer Vamos agora Acabando o programa A gente já vai marcar pra subir com você Vamos marcar lá Mostrar a você O tamanho que é aquela caixa d'água Um reservatório importante Estratégicamente pra cidade Que não vinha sendo utilizado Há muitos anos É, e quero também que você convide Aqui a gente da TV Arraial Pra acompanhar você Num dia de trabalho Acho que você tem muita coisa pela frente Sei que você é um cara Muito organizado Então eu queria que você nos convidasse também Eu pago o almoço E a gente vai mostrar um dia de trabalho No pica pau Com certeza Tá bom? Tá convidado se quiser acompanhar o nosso trabalho A partir de amanhã Aliás, melhor A partir de hoje à tarde O mutirão da limpeza está sendo feito Na Praia dos Anjos Preparando pro carnaval Amanhã a gente vai fazer a operação pente fino Você vai ver lá a nossa turma trabalhando Com uma camisa verde Verde e limão Bonita Bonita, escrito Secretaria de Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo Nosso time É o time da limpeza A galera vai estar limpando a cidade toda Enquanto os outros se divertem Nós trabalhamos Faz parte A gente que mora aqui Que é o melhor pra nessa cidade Devemos todos nós contribuir Vou te pedir uma última coisa Encerrando o programa Por favor Providencie uns sacos de lixo Ou mais lixeiro E cobre daquele pessoal lá Dos proprietários Dos quiosques Da Praia Grande Da Prainha Os rapazes que também Comercializam nesse momento Na Praia dos Anjos Aquelas pessoas que são beneficiadas Com comércio ali na praia Naquela extensão de areia Que eles recolham o lixo Em frente aos seus quiosques É inadmissível A sujeira provocada por eles E eles não recolhem Não recolhem mesmo Essa é uma batalha É uma batalha quase que de enxugar gelo Mas nós somos perseverantes E vamos mudar esse quadro Você tem uma ideia Eu estou fornecendo hoje A Prefeitura da Cidade Arral do Cabo Está fornecendo Não só para os quiosqueiros Mas para todos aqueles Que tem negócio Ao longo das nossas orlas Sacos de lixo De 300 De 200 De 100 E de 60 litros Nós estamos entregando Saco de lixo Para que eles possam Ensacar o nosso lixo E a gente fazer O recolhimento desse lixo Todos eles Vão receber saco de lixo A Prefeitura comprou 100 Bombonas Com roda Você já deve ter visto Amarelas Amarelas não Laranjas E elas estão sendo distribuídas Em pontos estratégicos Ao longo das praias E dos pontos De grande concentração Além disso Nós trabalhamos Com alguns barril Chamados O pessoal chama de bombonas Pintados de verde Ainda tem as nossas Lixeirinhas de captação De pequenos lixos Todos esses equipamentos Estarão disponíveis Para a população Junto com saco de lixo Para a gente sujar O mínimo possível Cidade Então tá Na sua gente O programa está terminando Quero falar só o seguinte Nos últimos 4 anos A gente tem acompanhado Uma turma Que nessa época do ano Tem trabalhado muito Essa turma é O senhor Adriano Que hoje é secretário Lá da Como é que dá o nome? Serviços públicos Serviços públicos Ordem público Ordem público Ele tá trocando Ordem público Pedrano Vou cobrar você Nas ruas Meu parceiro Chico Também Que nessa época do ano Também trabalha muito E aquele que é responsável Pelo grande sucesso Desse município Prefeito Andinho Prefeito A partir de hoje Já começa a cobrar O senhor ali Na região Ali da Praia Grande O senhor munido Do seu bonezinho Disfarçando Seu rádio comunicador Bermudinha Vou começar a cobrar Quero ver o senhor na rua Mais esse ano Vamos pro quarto Quinto ano Desse carnaval De recuperação De ao cabo E o senhor é o grande Responsável por isso E agora também cobra você Pica Paulo Vou cobrar você Eu queria te dar um informe Que é um informe novo E importante O prefeito Andinho Tá nos cobrando muito Evidentemente No papel dele de prefeito E cada um de nós Dos secretários Sabemos da responsabilidade Que é Você cuidar de uma cidade Que normalmente tem Trinta mil habitantes E ela passa pra cento e dez mil Significa que cada um de nós Temos que trabalhar Três vezes mais Do que nós já Trabalhamos normalmente E o prefeito Contratou Pra esse período De carnaval Você tem uma ideia Trinta rádios De comunicação Onde será distribuído Da seguinte forma Vai estar sintonizado Ao mesmo tempo Todas as empresas Prestadoras de serviço Ou seja Que cuidam da varrição E limpeza da cidade Que está sob o nosso comando A parte de iluminação pública Segurança E o próprio prefeito E o vice-prefeito Todos eles sintonizados Numa única rede Aonde Porque vocês sabem Que Nextel E celular No carnaval Não funciona E esses rádios de comunicação É pra gente melhorar A comunicação entre nós O prefeito Se quiser falar com o Pica-Pau Ele vai ter Ele vai estar falando comigo E mais Pelo menos Cada secretário Sintonizado Na mesma linha Ouvindo o que ele está falando comigo E vice-versa Pelo amor de Deus Gente Cuidado que se converse Pelo amor de Deus Pica-Pau Eu posso perder a oportunidade Eu posso até perder o amigo Mas a oportunidade não perda Você deturpou um pouquinho A obra do mestre Do poeta São as chuvas de março Fechando o verão São as águas de março Pica-Pau É verdade O Fala Raial está terminando Volta na próxima semana Terça-feira Hoje eu agradeço aqui Meu amigo Pica-Pau Carlos Roberto Cantou de ópera De bolero Bonito pra caramba Só que o outro é Carlos Alberto Não tango Aquele tango argentino De Gardel Então Carlos Roberto Está fazendo um super trabalho E hoje Dessa notícia maravilhosa Para a gente Não desistir a água Na caixa d'água Da Boa Vista Mas agora vai existir Também conversamos Também aqui hoje O que que eu recebi aqui primeiro? Wagner 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 Nossa secretária de ação social Secretária que veio falar Da marchinha Do carnaval social Muito legal Mostramos a programação De carnaval Mostramos a marchinha Mostramos aqui também O recado da Isabel Lá no Conselho Tutelar O Fala Arraial Terminando Saúde e paz Um beijo grande E a gente volta Na próxima terça-feira Lembrando Que esse programa Você vai poder assistir Também a partir de amanhã à noite A partir das 22 horas Eu acho Aqui na TV Arraial Durante a programação A TG Pris E também na nossa página No Youtube E no Facebook Tchau gente Programa Fala Arraial Música 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 Música